Escute aqui Aleluia Jesus Enquanto você adora aqui Deus está curando alguém na tua casa Então pega, então pega que é de graça Enquanto você adora aqui Jesus está salvando alguém na tua família Aleluia Santo, santo Você pode repetir, santo, santo Vai, vai, santo, santo Aleluia Espírito Santo O meu orgulho Me tirou Do jardim Tua humildade Colocou Jardim em mim E se eu Vender tudo o que tem Em troca do amor Eu falharia Ah, Senhor Pois o amor não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe Vai, o quê? Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele Quem quer conhecer o Senhor Quem quer conhecer a Deus Quem quer conhecer a presença dEle Meu orgulho Meu orgulho Me tirou Do jardim Tua humildade 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 Nem se merece o amor sem ganhar De graça o recebe, canta igreja Eu quero conhecer Jesus Levanta tua mão, levanta, levanta, levanta Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero, eu quero O meu amado é o mais belo entre milhares E milhares O meu amado é o mais belo entre milhares E milhares Espírito Santo, Espírito Santo Nós queremos te conhecer Nós queremos, nós queremos te conhecer Jesus Declare nessa noite Jesus 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 Espírito Santo Queremos conhecer a Tua presença Queremos conhecer o Senhor mais de perto Escute Jó demorou 42 capítulos para conhecer Deus mais de perto Jó demorou 42 capítulos para conhecer Deus mais de perto O que é necessário é você passar às vezes Que vai ser necessário você passar às vezes Para conhecer a Deus mais de perto Jó perdeu a saúde dele, perdeu os filhos dele Perdeu a esposa que se desviou dentro de casa Perdeu todos os seus bens Talvez Deus permite você perder algo Porque Ele quer te dar algo em dobro mais pra frente Talvez você está chorando por algo que perdeu, não chore Deus tem o controle da tua vida Deus tem o controle da tua casa Deus tem o controle da tua família Deus tem o controle do teu ministério Não é hora de parar Não é hora de desistir Não é hora de jogar a toalha Sabe que existe um Deus que trabalha A favor daquele que ele espera Se você espera em Deus Se você espera em Deus, Deus faz milagre por você Você crê nisso? Deus vai fazer milagre Deus vai fazer milagre Deus vai fazer milagre Ei, 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 ei Eu quero conhecer em Jesus 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 O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Eu quero conhecer em Jesus Jesus Manifeste seu poder sobre nós, Senhor Vem subir em nós Vem curar a dor Vem curar a dor Vem sarás feridas nessa noite de milagre Vem trabalhar, meu Pai, no nosso interior, no nosso íntimo Vem, Espírito, vem Só tem toda a liberdade sobre nós Essa casa é do Senhor Essa casa é Tua Venha curar, Senhor Venha nos restaurar nessa noite Nós estamos aqui, Pai Pra ser quebrados e restaurados por Ti Como um vaso na mão do oleiro, Senhor Te damos graças Vamos encerrar cantando Yeshua de novo Yeshua Pode aplaudir o Senhor Aleluia Quem já sentiu aqui a presença do Espírito Santo?